Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós daremos início à nossa segunda videoaula de história, ok? E o assunto que eu escolhi para trabalhar com vocês hoje é o expansionismo marítimo espanhol, ok? Na última aula nós vimos o processo expansionista português, tá? E hoje nós vamos ver o relativo à Espanha, ok? Então, ao contrário de Portugal, né, antes da Espanha aí se lançar e se aventurar pelos mares, ela precisou resolver alguns problemas referentes à formação, ou melhor, à consolidação da sua monarquia nacional. Então, resolvido esse problema, em 1492, o governo espanhol decide contratar os serviços de um navegante italiano, que, no caso, era o navegante Cristóvão Colombo, ok? Então, o governo espanhol apresentou as pautas, né, o projeto para o Cristóvão Colombo, né? Então, o que eles fazem? Os reis investem em um projeto de criação de uma rota que dava acesso às Índias através da navegação do Atlântico. Então, a ideia era que a circunnavegação da terra pudesse oferecer um novo caminho de acesso às Índias, ok? Então, Cristóvão Colombo parte juntamente com três embarcações, né, compostas aí por tripulantes para auxiliar ele na navegação e, inicialmente, eles chegam na ilha de Guanaane, né, que atualmente fica em São Salvador, na região das Bahamas, na América Central. Isso ocorreu no dia 12 de outubro de 1492. Quando ele chega nessa região, ele acha que ele chega no Oriente, ok? Então, ele retorna aí para a Espanha para contar que ele tinha descoberto, né, a rota aí de acesso às Índias, ok? Então, nesse meio tempo ele retorna mais três vezes, né, para o continente americano e, basicamente, nas regiões das Bahamas e do Panamá. E, acreditando estar nas Índias, ele chama as populações locais de Índias, tá? Pouco tempo depois, outros navegadores demonstraram que, de fato, Colombo havia descoberto um novo continente, não se tratava das Índias, e sim de um novo continente, tá? Então, quem oficializa essa constatação foi o navegador, também italiano, chamado Américo Vespúcio, tá? Que, por essa razão, acabou tendo o nome usado para nomear a América, ok? Pessoal, ainda com relação ao processo da expansão espanhola, foram realizadas outras viagens marítimas, como, por exemplo, a viagem que ocorreu, a expedição que ocorreu entre o ano de 1519 a 1522, né, a expedição de Fernão de Magalhães, onde ele realiza a primeira circunnavegação ao redor do planeta, né? Essa expedição, ela foi composta por 512 tripulantes, e ela, desses 512, apenas 18 sobreviveram, ok? Então, finalizamos aí o processo da expansão marítima espanhola. Na próxima aula, eu espero vocês com outro conteúdo.